Música Tem um espaço cúbico, um macaco bong, sempre batalhando pela construção coletiva de uma cultura em Cuiabá e é com muita indignação que a gente recebe agora a notícia que estão querendo extinguir a Secretaria de Cultura É ultrajante ver o que está acontecendo, principalmente pensando que a própria Secretaria de Cultura já foi em outros tempos um espaço de debate, já convocou os cuiabanos para debater, a classe artística, até quem estava simplesmente na movimentação para trazer para o debate mesmo, debater tanto as políticas públicas quanto os próximos eventos Não existe essa situação de se juntar a Secretaria, isso é um retrocesso tamanho, acho que a gente não pode se deixar passar por isso Se a Prefeitura quer tomar uma atitude que vai prejudicar todo mundo, a gente não pode se calar e eu acho que é o momento da cultura cuiabana mostrar que veio, é o momento da cultura cuiabana não se calar Sou lá de Florianópolis, Santa Catarina, e lá a gente tem um caso muito específico de Secretaria de Cultura que é junto com turismo e esportes, acaba sendo só turismo, porque todas as políticas públicas de esporte e cultura são voltadas para o turismo, que é a atividade mais rentável da cidade E com certeza, se a gente tivesse uma secretaria lá em São Carlos, seria muito mais ampla as atuações no campo da cultura E Cuiabá sendo a capital que é, e tendo a importância que tem na produção simbólica, cultural não possuir uma Secretaria de Cultura é um grande retrocesso Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente como cuiabano sabe a diferença que tem o apoio que tem o apoio, tem o embasamento de uma Secretaria de Cultura atrás e a gente está aqui para apoiar a causa e apoiar a cultura cuiabana Você vai ver, vou enfiar um ovo quente no seu cheiro Merda!